Música Esta casa tem dado um exemplo de como se faz política em Tumbiara. Vocês estão todos de parabéns com o fortalecimento de toda a cidade, quando os vereadores se unem ao prefeito. Não para resolver problemas pessoais e crescerem individualmente, mas pelo bem comum da cidade, a cidade cresce e nós temos que agradecer. Em nome da minha família, em nome de Tumbiara, eu agradeço a vocês e acho que o nome do meu pai honra muito esta casa. Era um homem muito ético, muito sábio e, do lado de lá, ele deve estar muito contente. Muito obrigada, Dalmin, por ter escolhido. Senhoras e senhores, neste momento, desfaz-se a mesa de autoridades e eu convido a todos para se dirigir até a entrada do anexo 1, o anexo Eroni Borges Ribeiro, para o corte da fita e o descerramento da placa. Convido o presidente da casa, vereador Dalminho, demais vereadores, prefeito Chico Bala, doutora Ione, demais convidados e autoridades, para o corte da fita e o descerramento da placa. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal